Eu dei uns acolcha aqui em algumas perguntas no vice-prefeito, agora eu vou fazer uma pergunta pra você e eu quero uma resposta sem arrudeio. Eu conheço você, até brinco com você, não arrudei não. Flávio Diniz, presidente, se tiver uma condição de chegar a um pedido de impeachment, uma cassação, um afastamento, você vai ter pulso pra tocar isso pra frente, Flávio? Toda hora. Todo tempo, toda hora. Não quero que o nosso município continue da maneira que está. Se o impeachment, se vier a ter o impeachment, uma maneira de uma cassação, um afastamento, pode ter certeza que eu, enquanto presidente, iria acatar dentro da legitimidade, dentro da legalidade. Isso aí, a população brejense pode ficar tranquila que vai ter um presidente na Câmara, cabra macho. Pode ter certeza que vai ter um presidente a nível de presidência de Câmara de Vereadores, como legislativo, como cobrador, como fiscalizador do dinheiro público. Fiscalizador do dinheiro público. Você fez uma coisa aí bem bacana que nós, hoje, na oposição, assim, digamos, nós temos um time preparado. Preparado. Preparado pra vestir a camisa, preparado pra ir em busca e mostrar onde é que está a realidade. Por falar nesse time, Flávio, eu queria mandar aqui um abraço, inclusive, que está nos assistindo aqui, o vereador Avesino Lima, está nos acompanhando também. Um abraço aí, o índio, o Avesino. Obrigado aí pela audiência, meu querido. O pajé, né? O pajé. O pajé. E diga-se de passagem, quando ele disse lá em casa, não foi, Josué? Disse, o nega aqui tem palavra. Foi assim que ele disse? Ele esteve em toda articulação, juntamente aí com vocês, né? Eu conversei muito com o Avesino, porque na hora que o prefeito me deu carta branca de ir conversar com a oposição, eu tenho uma total... da maneira que eu tenho, a minha amizade para com você, a minha amizade para com o Avesino. Entendeu? Então, assim, agradecer a ele, porque ele esteve também envolvido nessa articulação. Enquanto estavam tentando me passar a perna lá em Cabaru, nós estávamos articulando aqui e mostrando realmente o que estava sendo... o tapete que estava sendo puxado da população. Está certo? Porque a partir desse momento, Atantes, eu vi o seguinte. Quando eu percebi que não seria presidente na situação, era porque o gestor que aí está não quer benefício nenhum para o distrito de Barra do Farias. Fiquei até surpreso, Josué, e quero agradecer. Não sabia que você já tinha esse mente para que nós possamos agora em 2019. Um sonho meu e da população do Barra do Farias ser feito também um saneamento que, diga-se de passagem, não iremos ser irresponsáveis ao ponto de jogar esse saneamento no Rio. Não, de forma alguma. Iremos ser responsáveis e coerentes em também fazer... Vai ser difícil, é difícil, mas também conseguimos um terreno e fazer um foção para que seja feito uma maneira de... Tomara que continue assim de todas as formas e a população brejense venha sendo beneficiada. Faço uma pergunta também a você, Damião. O Cowboy tem projeto, o Cowboy tem proposta, como você já mesmo falou, está no projeto do Cowboy. A partir de agora, em 2019, população de demanda saia vai ser vista até mesmo por vocês com mais esforços ainda, porque você e aí, Josué, falando que vai reunir alguns amigos e aí esse grupo na Câmara de Vereadores vai fiscalizar muito mais o prefeito Hilário. Para finalizar essa sua participação aqui, Damião, já agradecendo também a sua participação, você na Câmara de Vereadores vai ser um vereador atuante e, inclusive, exigir cada vez mais das autoridades para que possam trazer melhorias para a população de demanda saia? Com certeza, Tâncio. Se eu cobrava, eu vou cobrar dobrado e o que tiver de errado, a gente vai fiscalizar. Se for para colocar uma CPI, um impeachment, a gente vai colocar e eu estou pronto para tudo. E aí, Josué, eu vou cobrar.